Cara, vocês acham que aqui é parquinho pra vocês ficarem brincando? É a casa da mãe Joana. Não, é a casa do pai Taspo, nada de mãe Joana. Eu tô dizendo ela ser Sigma. Ele tá dizendo ela ser Sigma, Aninha? Sim. Você é Sigma agora? Sim, eu também tenho energético escondida. Então você tomou energético escondida e você é Sigma por causa disso. Ela tomou o seu, tá? Cara, é mó sol, mó perigo, cara. E vocês aí se divertindo. Vocês acham legal? Eu vou contar pra Heloísa que você tá fazendo isso, tá, Benício? Faz com a minha. Amor? Caraca, Beni, que é uma agulha. É, né? Só ficar jogando videogame é assim mesmo, né, Beni? Não tem fôlego, né? Não tem fôlego, né? Você acha legal só jogar Playstation o dia inteiro? Ah, sim. Aconteceu nada. É uma agulhinha, crianças. Amor, vem cá rapidinho. Seu irmão é assim bagunceiro mesmo? Como ele vai ficar aqui na minha casa? Sendo seleto, ele vai acabar com o meu apartamento pulando desse jeito, cara. Não, mas ele é bonzinho. É. Bonzinho e bagunceiro, né? Minha cama novinha, toda... Você acha que ele tem Sigma? Quê? Você acha que Sigma tem jeito? Mas eu não... Eu vou falar não, ele vai fazer do mesmo jeito. Mas por quê? Porque ele é Sigma? Eu sou Sigma! Ah, Aninha, você... O que que é Sigma, então? Vamos lá. Você tá falando que você é Sigma, então o que que é Sigma? Não, você tá bem. Pois é. Me explica. Aninha, Sigma é uma pessoa de respeito, uma que tem que ser respeitada. Ela é fina. Fala, finos senhores. Finos senhores. Aninha. Finos senhores. Você é beta por enquanto, tá, Aninha? Ai! Amor, vem nisso. Beta. Tô brincando, você é Sigma. Amor. Hã? Não tem jeito, cara. Daí. É, um segundo ele tá no... 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 Ô, Beni, você acha que a vida é só videogame? Só jogar? Mas eu também tô jogando, tá? A vida é ser Sigma na escola e na prova da escola. Como que é ser Sigma na prova da escola, Beni? Colar. Você cola na escola, Aninha? Não, a minha amiga que cola de mim. E eu odeio ela. Peraí, ela cola de você como? Você passa cola pra ela na escola? Não. Isso é muito errado, tá? Não, eu não passo. Ela fica assim, ó. Porque, às vezes, na minha escola, é... As crianças ficam uma perto da outra as carteiras. Ah. E daí, ela fica assim, ó. Ah. Então, a menina que estuda com você, ela é burra, né? É. Pra ficar colando, né? Tem que ser muito burra. E você, Beni? Cola na escola? Não. Na verdade, não. Só tira nota alta. Tá, vocês vão ficar jogando, então? Sim. Então, tá bom. Boa jogatina pra vocês. Eu vou dar uma descansada. Na verdade, faz o seguinte. Um minuto. Aperta Start. O que vocês acham de a gente contar umas histórias de terror um pros outros? Viva, viva! Viva! Não, não, não. Ela não. Eu vou contar pra vocês. Depois você conta. E depois você. Eu quero todo mundo... É... Ela não tá... Ela é Sigma, né? Olha como ela é Sigma. Então, onde a gente pode ir que seja meio de terror pra gente contar a história? Lá no quarto. Lá no meu quarto. Vem. Vem. Pode ser de terror. Vem. O que? Vou deixar o tênis aí. Você tem que tirar o tênis? Não, eu tenho que ir lá no shopping pegar um negócio. Felipe sabe. Ih, você vai ter que ficar comigo só. Sua irmã vai sair. Rapidinho. Meia hora, irmã, tá de volta. Tá bom. Tá. Tchau, amor. Mas eu não vou pagar partinho, né? Tá. Felipe sabe. Então vamos ficar aqui? Tá. Vou deixar só o verde. Pode ser? Bota azul. Azul? Não, bota... Vermelho. Vermelho, tá. Vermelho. Vermelho eu acho que é bem... Bem de medo, né? Aham. Vermelho. Nossa, até eu sou vermelho pra mim. Mal vermelho dá muito medo. Agora todo mundo senta aqui. Como é que liga esse boneco? E vamos um contar história pros outros. Cara, você quer ser o primeiro a contar história? Você. Feliz sábio. Eu? Só pra falar, quem são os seus mods na sua live? Os mods da minha live? É o Insa, o Miranha... Tem alguns aí, né? Gente, vai ter o Mickey mais feio do teu braço. Mickey feio? É o Mickey maluco esse aqui. Na verdade, esse é o Mickey do mal. É o Mickey do mal. Porque, já que a gente vai contar a história agora... Esse Mickey era possuído. A gente tem que ser do mal nas histórias. Né? Então, ó. Vou contar a primeira história pra vocês. E eu tenho certeza que vocês vão ficar com muito medo. Conta logo, Felipe Sábio. Enfim. Teve um dia que eu tava... E essa história é real. Não é de mentira. É uma história 100% real. Então, a história é que o Zanella criou um filho. Não. Essa não é a história. A história... A gente tem que ser do Zanella, você tá gostando? Mas vocês vão deixar eu contar ou vão ficar me atrapalhando? Conta, filho! Conta! Conta! Teve um dia que eu... Eu só não tenho de todo. Então tá. Você tem sim, você não faz nada à vida. Teve um dia que eu tava de boa. E tinha um cara que chamava o Homem do Saco Preto. E o Homem do Saco Preto, ele me pegou... Vocês tão achando que isso aqui é brincadeira, né? Não, eu vou até acender a luz porque... Não! Ah, vocês tão achando que é piada, brincadeira, isso aqui? Bom, eu vou te bater. Hum, então tá. Você quer contar uma história? Sim, só que ela é real. E é sobre o meu padrasto. E eu não gosto muito de ficar falando com ela, mas... Mas é aquela do seu padrasto, do João Caetano? É, por mim, se você quiser contar, pode. Por você, Beni. História real, eu tenho medo. Eu não quero a história real. Mas... O que é isso? Que merda vocês... Foi vocês, né? Não, a gente tá do teu lado. Não, a gente tá do teu lado, tá? A lei de careca é... Cara, vocês não estão de brincadeira, né? Não, a gente tava aqui. Como é que a gente... Ó, sua mãe não consegue... Ninguém consegue subir aqui, só quem já tava aqui. Luísa foi embora. Andréa foi embora. Ai, Carlinhos. Vocês tão de gracinha, né? Não! Ah, vocês tão de graça. Carlinhos. Ai, quem que tá brincando aqui em casa? Ninguém. Ninguém. Não tem ninguém aqui. Ah, eu não tenho nem amigo aqui. Só o... Essa criança aqui. Você é minha criança ou criança? Melequeno. É você. Já fui uma, mas não sou mais. Eu tô nem maluco. Agora eu sou cícara. Também sou cícara. Vocês ouviram um barulho e você tá pegando o controle? Ali, tá maluco? Tem alguém na minha casa, cara. Vem cá. Que salinha secreta que você me mostrou? Que salinha secreta? Aquela salinha secreta. Cara, mas... Cara, mas... Cara, é muito escuro aí. Vocês têm medo? Não. Não, Benny. Assustou, né? Assustou. Para, Benny. Chega. Calma, isso não é coisa de sigma. Onde você vai, Aninha? Não, deixa aí. Não tem nada. Eu já vi. Ah, você ouviu, velho? Tá. O que é energético daqui sumiu? Eu peguei. Aqui, ó. Quer? Não, mas não vejo nada. Nada? Nada? Nada. Vamos lá, velho. Eita, Nina. Onde você vai, Aninha? Aqui? Também? Não dá pra ver que é uma porta. É uma porta. Mas não tem nada. Pra variar. Corre! Corre! Que isso? Ai, que a chave caiu. A chave caiu. Me ajuda. Me ajuda. Tranquei, tranquei. O que que era? Eu juro por tudo que eu vi o Zap. Eu juro. Por tudo. Benny. Eu juro. Aninha. Aninha, calma. Não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Cara, eu não sei. Eu acho que eu tô louco. Eu não sei. Eu não sei se eu vi mesmo. Eu vi. Eu não esperei na hora que você gritou. Você viu? Eu tava tendendo. Você viu? Eu vi, eu vi. Sabe quando você abre a porta aqui? Eu vi uma cara toda assim, cinza. Tipo, eu vi. Eu tinha uma picrinha. Não, 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 Aninha. Não, não, não. Não faz isso. Calma. Aninha. Não faz isso. Por enquanto, não. Calma. Agora eu vou ter que ficar pra dentro dele, claro. Aninha, calma. Calma, gente. Eu vou levar você pra cruz. O Benny conhece um pouco do Zap. O que o Zap faz com as pessoas? Ele, ele, eu conheço a história do Reinaldinho. Mas o Reinald, o Zap é do Reinaldinho. Então, por que o Zap estaria na minha casa? Nem eu, o Zap. O que ele quer pegar? Você pegou algo dele. Seu cabelo. Que nem é seu. Que? Seu cabelo, que nem é seu. Porque você deve ter roubado dele. Por isso que ele é caldo. Pera aí. Então vocês estão falando que o Zap quer o meu cabelo? Mas ele quer. Mas ele quer. Então eu vou ter que tirar o cabelo pra ele sair daqui? Uhum. Não, vocês estão malucos. Cara, vocês estão... Vocês estão passando de jeito. O Zap, vou abrir a porta. Ó, vocês ficam atrás de mim. Eu vou lá ver. E eu tenho certeza que ele não vai estar mais aqui. Tá? Fica aí. Você tá com medo? Calma. Aninha, vai... Tá aberta a porta. Que porta? Pera. Cara, eu tinha certeza que eu vi alguma coisa aqui. Eu tenho certeza que eu não tô delirando. Não, eu vou lá pra baixo pra você vir em casa. Não, pode comer o que vocês quiserem. Foi vocês que abriu a porta? Não. Não. Eu não tô... Gente, isso só explica uma coisa. O Zap foi embora. Ele quer a sua careca. Se ele entrou aqui... Ele quer a sua careca. Se ele saiu daqui, ele conseguiu entrar e se ele entrou, ele consegue sair. Então, ele quer alguma coisa da gente. Chocolate a gente dá? Não. Tua careca. É muito mais do que a minha careca. Mais do Zap? Não fale o nome do monstro. Vai que ele aparece. Zap, Zap, Zap. Zap! Zap! Não existe essa coisa de ficar falando Zap, 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 Zap. Zap, 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 Zap. Ele não vai aparecer. Zap! Cara, para com isso. Não tem como ele aparecer. Vamos jogar videogame. Bora! E bora aproveitar junto. Bora, você é o seu carro? O que é o meu carro, cara? Vai, vamos jogar. E ó, já vou esticar o sofá aqui. Porque hoje a gente vai se divertir muito. E ó, já vou esticar o sofá aqui.